Boa tarde meninas! O nosso trabalhinho hoje meninas é um trabalhinho muito bonito, os botãozinhos, aqueles pontinhos decorativos para você sair das camisetinhas, fazer na soalhinha, a gente aproveita tudo que a gente tem, os vestinhos de linha, se inscrevam no canal, deixa o likezinho lá para a gente, tá bom? É trabalho fácil para as meninas que vão começar a aprender agora. Fica muito bonitinho para fazer nas camisetas, viu? Olha, fica muito bem! Meninas, o nosso trabalhinho hoje, olha, vai ser esse trabalhinho aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês esses botãozinhos, olha, aqui é um botãozinho muito delicadinho para a gente fazer nas camisetinhas, fazer nas bronzinhas, das crianças, fazer nas soalhinhas. Esse é o modelinho e esse aqui é outro. Eu vou ensinar também esse pontinho aqui, tá? Nós vamos aproveitar tudo o restinho de linha que a gente tem em casa, olha essas linhas assim. Todo mundo que faz crochê tem bastante linha, né? Então a gente vai aproveitar bastante isso aqui, ó. Nós vamos usar só a agulha número dois, né? Pouquinho material, fica um trabalho muito bonito, tá bom? Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o likezinho, toquem o sininho, porque assim toda vez que for sair vídeo novo, vocês vão ficar cientes que tem vídeo novo, tá bom? Lembrando para vocês passarem em qualquer uma das lojas da sacaria que tem bastante material. Meninas, tá chegando muita coisa nova, viu? Aproveite bastante, porque olha, vai chegar o final do ano e quando chega no finalzinho do ano, a gente já não acha quase nada de material. Então vamos se prevenir agora. Faço em qualquer uma das lojas para fazer uma linha também presencial comigo, né? Para a gente tomar um cafezinho, bater papo, né? É só vocês ver o dia que vocês estão mais perto da loja que eu estou e vão lá para nós tomar um cafezinho, tá bom? Então vamos começar, viu? Eu vou começar fazendo esse botãozinho aqui, olha que lindinho isso aqui, né? Para fazer numa camisetinha, fica muito bom. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar para fazer esse botãozinho, eu estou usando a linha Anne, essa linha aqui, ó, só que um botãozinho cheio, que eu quero ele mexer, que eu estou usando com dois fios, ó, com dois fios. Vamos começar aqui a fazer o nosso botãozinho, ó, para não dar nó na linha. Eu faço isso aqui, eu coloco a agulha de cima para baixo um pouquinho aqui, ó, venho até aqui, puxo. Esse botãozinho aqui é aquele mesmo botão que eu trabalho com a fita, tá bom? Os trabalhos de fita tem bastante esse botãozinho aqui. E eu vou ensinar vocês a fazer com linha para fazer nas camisetinhas. Eu coloquei aqui, né? Agora eu coloco a agulha aqui, ó, no mesmo buraquinho aqui, eu vou lá em cima. De onde eu tirei esse pontinho aqui. Eu vou fazer isso, eu posso fazer ele maior, posso fazer ele menor. Pego essa linha aqui e faço isso, ó. Aqui ela vai por cima, cruza aqui da ponta da agulha, ó. Faz de conta que eu estou fazendo um oito, tá? Vou outra vez lá na frente, ó. Passo por baixo da pontinha da agulha, volto, ó, cruzo e passo aqui outra vez. Aí depende do tamanho do botão que eu quero, tá? Se eu quero um botão bem pequenininho, aqui já dá. Mas eu vou fazer mais uma volta, olha. Passo aqui por baixo da pontinha da agulha, cruzo aqui, ó. Passo isso. Esse tá com três voltas, ó. Aí quando chega na última, voltinha, a gente faz isso aqui, ó. É pra formar o biquinho do botão. Segura aqui embaixo, ó. E puxo. Ó, meninas, que quando eu faço isso, eu já tenho que estar com a minha linha verde pronta. Por quê? Esse botãozinho aqui embaixo, olha, ele tá todo solto. Se eu não prender ele, ele vai soltar. Ó, ele tá solto aqui. Então, eu já tenho que estar com a minha linha verde pronta, pra gente já prender esse botãozinho. E pego aqui, ó. Quando eu faço isso, eu já seguro todas as... Toda a linha que eu cruzei ali. Ó. Pronto. Aqui ele não vai mais emmanchar, porque tá tudo preso já, ó. Tá? E aqui agora eu já vou começar a fazer a pontinha do meu botãozinho. Eu vou fazer mais uma aqui na frente. Já, que é pra vocês pegarem direitinho. Vou dar um espaço aqui. Vou tirar ele aqui, ó. Aqui é a distância que eu quero, viu? Ó. Agora eu coloco a linha... De trás pra frente. Vou sair lá na frente, ali, ó. E aqui eu já vou começar a trabalhar. Ó. Faço isso. Cruzo aqui, ó. Passo por baixo da pontinha da agulha. Cruzo aqui, ó. Vou outra vez lá na frente, ó. Por baixo da... Essa vez eu vim por aqui, né? Agora é ao contrário, ó. Faço isso. Cruzo, ó. E vou ao contrário, ó. Desse lado, tá? Faço isso. E puxo. Pra ele não soltar... Fazer... E eu fazer todo verde, depois... Vou tirar ele aqui com muito cuidado, pra fazer mais um botãozinhozinhozinho. Mas o certo é você já aprender, viu? Tirar aqui, viu? Vou fazer um bem pequenininho aqui, pra você ver como ele fica delicadinho. Vou fazer um pequenininho aqui. Vou lá na frente. Cuidado, pra não soltar o outro. Faz voltinha. Esse vai ficar bem menorzinho. Já faço isso, ó. E puxo. Esse já ficou bem menorzinho. Coloco pra baixo. E agora, eu vou trabalhar com o verde. Esse já tá presinho aqui. E agora, eu vou distribuindo o verde aqui por dentro dessa... Dessa... Pessadinha aqui. Eu fiz o botãozinho aqui. É do mesmo jeito que eu faço com a tinta, viu? Trabalhando com a linha Anne. É uma linha boa de trabalhar. Aqui eu tiro uma folhinha pra fora. Aqui a gente vai brincando com o verde. Não tem uma quantidade certa. E vou preenchendo aqui. É um maior, outro menor. Esse botãozinho pra fazer nas camisetas. Nas coaguinhas, nos guardanapos. Fica muito bonito. Eu acho que esse tanto de verde já tá bom pra mim. Eu termino aqui. Ó. E aqui agora, eu vou fazer o nozinho. Eu posso fazer o rococó caseado. E posso fazer o rococózinho comum, viu? Também posso deixar assim. Aí depende muito de gosto. Eu vou fazer aqui o rococózinho. Pra você. Fazer o rococózinho normal. Só dando a voltinha na agulha. Ó. Eu vou torcendo aqui na agulha e vendo essa distância que eu quero aqui, ó. Então aqui já deu. Puxo, ó. Sempre fazendo esse movimento. É pra ajudar a linha a passar. Agora eu trago ele aqui pra trás. Faço isso e vou trazendo ele, ó. Até chegar o tantinho que eu quero aqui, ó. Eu quero mais um. Vou com a agulha outra vez lá na frente. Coloco a agulha de trás pra frente, pra sair lá onde tá a linha, ó. Faço mais. Aqui já vai ser mais altinha porque o espaço já é maior. Eu vou fazendo isso, juntando e vendo o quanto eu preciso. Agora eu faço isso, ó. E vou juntando ele aqui. Pronto. Agora eu coloco pra baixo. Fazer isso. E vou fazer isso nesse outro botãozinho. Eu tive que cuidar dele. Não soltou. Mas aqui tá todo solto, meninas. Por isso que é bom você esprender logo com o verdinho, tá? Primeira coisa que eu faço aqui no meio, que é pra segurar todas as linhas que... que tá envolvida aqui. Pronto. Agora ele não tem nasceria e o de desmanchar. Agora eu posso trabalhar aqui à vontade. Tô abrindo aqui, ó. E eu vou colocando o verde o quanto eu acho que tá bom pra mim. Tiro um pontinho aqui fora. Vou colocar aqui, ó. E vou aqui no meio outra vez. Se você fizer ele com a linha fina, fica muito bonitinho também para fazer coisinha de criança. Estou fazendo ele grandinho assim para visualizar bem, viu? Lembrando que esse pãozinho é aquele mesmo que eu trabalho com a fita na sua área. Ele pode ser feito até com a fita número 2, dependendo da agulha. Pronto. Venho aqui. Se eu não quiser fazer aquele cocodinho ali, tem várias opções, só eu segurar aqui todas esse verdinho aqui, passo a agulhinha assim por dentro, pego todo o verdinho aqui e passo isso, e passo a agulha aqui. Também ficou um pezinho do botão. Eu gosto muito desse botãozinho, porque ele preenche o trabalho, né? E aqui eu faço ele o tamanho que eu quero, com duas voltas, com três, com quatro. E aí E aí Você tem que estar fazendo um trabalho bem pequenininho? Eu faço um pontinho aqui de cada lado. Posso fazer ele assim, puxar o pontinho agora aqui, pra baixo. E como eu quero esse verdinho diferente, vou puxar agora mais uma pontinha do verde aqui, ó. Já fica diferente, já é uma outra opção do botão. Ó, ele vai ficar assim. Venho no outro lado. E faço aqui a mesma coisa. Faço esse pontinho aqui pra baixo. Outro pra cima. Já fica bem mais cheinho com o verde, né? Já fica também outra opção de pontinho. E agora eu venho aqui e junto tudo o meu verdinho aqui. E coloco pra baixo. E está pronto o meu botãozinho. Olha que graça, meninas, fica isso aqui, ó. Tá? Pode fazer o tamanho que quer, a distância que quer. Lembrando que é aquele mesmo botão que eu trabalho com a fita nas toalhas, viu? E agora nós vamos fazer com outro tipo de botãozinho também, que ele fica muito bonito. Agora nós vamos fazer com outro tipo de botãozinho também, ó. É diferente, viu? Também é um botãozinho bonito pra você fazer pra onde vocês queiram fazer. Esse daqui a gente faz assim. Eu vou colocar aqui, fazer um pontinho reto aqui. E agora eu dou um espaço pro tamanho que eu quero o meu botão. Digamos que eu quero ele nesse tamanho aqui, ó. Vou fazer outro pontinho desse aqui. Tá dando pra ver, ó. Vou fazer outro pontinho desse aqui. E agora eu vou tirar essa linha aqui, pertinho do ladinho desse pontinho que eu dei aqui, ó. E vou trabalhar aqui, ó. Aqui eu vou com o pontinho da agulha pra não pegar na linha. Tô fazendo isso, passando por dentro daquela laçadinha que eu dei ali, ó. Aqui eu faço quantas outras também eu quero, tá? Passando aqui, ó. Passando aqui, ó. Tá baixadinha. Tá baixadinha. Só pra gente fazer o mettre aqui... Acredita aqui que eu quero com o botãozinho. Outro peixinho, vocês voltem. É assim que abre. Isso também aqui. Agora eu vou aqui. Eu vou fazer aqui agora três nozinhos franceses. Esse nozinho aqui, ó. Dou duas voltinhas na agulha, passo aqui no meio. E a minha linha solta ali. Vou deixar pra não... Uma, duas voltinhas. Faço uma bem aqui no meio, bem no biquinho do botão. Puxo. E faço um nozinho desse de cada lado. Vem aqui do ladinho, bem aqui do ladinho, ó. Aquele ali eu fiz com duas voltas. Esse aqui eu vou fazer com uma só, tá? E faço um no outro ladinho. Aqui, ó. Agora eu vou ver a distância que eu quero, de um pra outro. Uma distância aqui, né? Pode ser juntinho. Aí a gente vê a distância que a gente quer de um pra outro, tá bom? E entre um e outro vai o verdinho ali. E aí eu faço esse pontinho aqui. Pra mim trabalhar com a linha. Vou lá na frente e faço mais um. Dependo também do tamanho que eu quero, meu botãozinho. Agora eu vou trabalhando dentro desse pontinho que eu fechei aqui, ó. Então vou passando aqui por dentro. E aqui eu vou fazendo o quanto eu quero, meu botãozinho. Eu quero ele bem mais cheio, quero menos. Digamos que eu quero um botãozinho menor. Eu tiro bem do biquinho dele, um botãozinho aqui, ó. E faço o meu primeiro nozinho aqui. Fazer só com uma voltinha. Um aqui no meio. E um de cada lado. Não vou desmachar. Mas a gente tem que ter cuidado. Tem que quando puxar a linha, ver se a linha veio toda, né? E eu me descuidei um pouco e deixei pra lá. Isso acontece. Pronto. Aqui é outro botãozinho. Tem que fazer mais um. Lembrando que esses pontinhos que a gente dá aqui é o comprimento do botãozinho que a gente quer, viu? Eu vou fazer um aqui bem menorzinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto